E galera, beleza? Eu sou o Clonzy08 e hoje eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Coisa muito importante. Bem, como vocês sabem, muita gente, quer dizer, vocês não sabem, eu sei, vocês não sabem o quanto de mensagem eu recebo todos os dias de gente pedindo pra entrar nos Caçadores de Lendas Mirim. Muita gente. Só que aí, o ruim é que a gente, por exemplo, de Manaus, Pernambuco, Amapá, sei lá, tipo isso. Aí não dá pra colocar uma pessoa de muito longe, que também a pessoa tem que, é, seus 13, 14 anos, geralmente. E aí, é, é, fica ruim. Mas, esses dias acabou aparecendo uma pessoa pra colocar nos Caçadores de Lendas Mirim. Mas uma pessoa muito boa pra colocar. E, vocês não vão acreditar quem é. É uma pessoa muito legal. Pessoa muito bonita também. Sim. Eu vou chamar ela aqui e ela vai vir. Peraí. Vou chamar ela aqui e ela vai vir. Ela tá até aqui perto. Então, vamos lá. Antes de tudo, se inscreva. Tem como eu fazer um vídeo? Muito obrigada. É ruim fazer o vídeo na frente de casa. Mas, antes da gente ver essa pessoa, se inscreve, deixa muito like, ativa o sininho, que isso me ajuda e é totalmente de graça, galera. Sim, é de graça. Pra você se inscrever, dar like, comentar e também ativar o sininho. Então, comenta aí alguma coisa. Comenta aí. Eu gostaria de participar dos Caçadores de Lendas Mirim. Ou então, coloque sua cidade e seu estado também, junto. Então, tá. Vamos chamar essa pessoa. Daisy, venha cá. Daisy. Vem cá. Ela não tá vendo. Merda. Ai, e agora? Daisy, vem cá. Vem cá. Daisy. Meu Deus do céu. Daisy. Pera aí. Dois mil anos depois. Não estou conseguindo. Pois bem. Preciso chamar uma pessoa. Ô, pai! Me ajuda! Ô, pai! Ele não veio também. Meu Deus do céu. Um dia de má sorte. Vamos chamar pela terceira vez. Ô, pai! Dois mil anos depois. Finalmente apareceu. Chega aqui. Preciso te dizer uma coisinha. Ó. Pra quem não conhece. Pra quem é novo no canal. Esse. Eu quase pisei na merda aqui. Fala. Pra quem não conhece. Esse aqui é o meu pai. Meu... No lado melhor é qual aqui? Meu Deus do céu. Mas tá bom. Tá bom. Esse aqui é o meu... Esse aqui é o meu pai. Pra quem não conhece. E eu te chamei aqui por causa de uma coisa. Estou precisando da sua ajuda. Fala. Eu estava falando sobre o novo integrante, né? Aí eu chamei, chamei, chamei e não veio. Não veio? Tá com vergonha? Não quer ficar famosa? Chame ela lá pra nós. Vou chamar. Vem! Não mostra ainda. Vem! Ó, meu pai foi lá. Onde ela tá? Ela achou que ela tá ali, ó. Tá difícil. Os artistas não querem se reconhecerem. Pera aí um pouquinho. Vou tentar. Tá bom. Opa! Veio! Finalmente! Melhor a gente ir atrás. O que tu acha? Cortei. Bum, galera! Depois de horas e horas e horas e horas. Meu pai conseguiu, né, pai? Consegui. Tá aqui, ó. Vamos mostrar? Vamos mostrar essa aqui. Então, um, três, dois, um. Essa é a nova integrante dos caçadores de lendas mirim. Aqui está ela. Essa é a Daisy. Ela tava com vergonha. Não queria aparecer. Ó a cara dela, a cara dela. E aí, Daisy, como você está? Ela tá estranhando o celular? É. Não tá... A Daisy é uma pitbull de... Três anos. Três aninhos. Aí, ó. Você vai participar dos caçadores de lendas? Vai. Se der, né? Porque ela é meio envergonhada aí, ó. E também, esses dias eu vi... Ela tava... Ela tava brincando com o gato da vizinha. Ela foi atrás do gato da vizinha, mas eu achei que eu ia atacar o gato. Não, ela ficou brincando com o gato. Sim, sim. Pitbull, ele é só perigoso com quem que... O dono que faz o cachorro virar, né? Perigoso. Demônio. Mas é, ela tranquilona. Mas ela é bem, bem dócil. Ela é bem dócil. Ela não morde. Mesmo que ela abra a boca... Mesmo que ela abra a boca pra você, ela não morde. Ela não morde, ela não morde gatinha. E ela vai ser a nova integrante dos caçadores de lendas. Vamos levar ela numa lenda, né? Pra ver como é que ela se sai. O que tu acha? Como é que ela vai se sair? Vem cá, Daisy. Daisy, não forte. Olha. A Daisy. Eu vou te ver com a Daisy. Pode pegar. Vai te ver, tá? É, a Daisy, ela é bem... Olha como é forte. Olha como é forte. Olha o bicho. Olha só. Hã? É bonita, né? Aham. Olha só. Daisy. Vou te pegar a Daisy. Pode pegar a Daisy. Ó, vamos ver. Ó. Daisy, aqui. Cheguei mais perto. Tem vezes que ela não vem, tem vezes que ela vem, não sei. Né, Daisy? Ó, Daisy, vem. Vai, Daisy. Corre. Vou pegar. Ela é toda boba, toda boba. Toda boba. Ela é toda boba. Ela é toda boba. Tenta boba. Tenta boba. Tenta boba. Eu vou bater. Eu vou bater. Eu vou bater. Eu vou bater. Ah, muito grande. Não, não, não. Começa a pular. Você só quer pular. Pular. Por que que ela não pode pular? Porque eu sou baixinho. Eu sou baixinho. Essa é baixinho. Eu sou baixinho. Eu vou bater. Desce tudo isso aqui, ó. Ensinada. Treinada. Dá a patinha aqui. Pata. Dá a pata. Não quer dar a pata. Dá a patinha, gente. É patinha, é patinha. Ah, ela não deu minha mão. É pra dar a pata. É pra dar a pata. Ah, meu Deus. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Ah, não. É pra dar a pata. Assim, 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 ó. Ah, ela que morre. Dá a pata, dá a pata, dá a pata, dá a pata. Não quer. Ó. Mas bom, galera, essa aqui é a Deise, nova integrante dos caçadores de lendas mirim. Deise, olha aqui. Não pule no meu pai. Meu pai é baixinho. Não sou, não. Eu sou alto. É, só tenho... 2,80 de altura. Mentira, galera. Ele não tem 2,80. Então, essa é a nova integrante. Do canal. Descaçador de lendas mirim. Vamos ver o que ela vai fazer lá na... É. Ah, sabendo que a gente pode levar lá. Ah. Na lenda do Campo da Airsoft. Verdade. Pra ela pegar esse... Esse jogador aí. Ou ela vai pegar ou ela vai fugir também. Ou ela vai pegar, ou ela vai fugir, ou ela vai brincar. Quando ela correr, né, Deise? Quando a gente correr, ela vai correr atrás de nós, linda. Verdade. Tá fugindo o cara. Calma, meu Deus. É. Isso é muito bom. Mas, ó. Essa aí é a Deise. Nova integrante dos castidores de lendas mirim. Ela... Tem 3 anos, né? É, 3 anos. Agora sim. Bem... Bem dócil. Não morde. Mesmo que ela abra a boca pra você, ela não vai morder. Ela só vai mostrar os dentão. É. Ela faz assim, ó. Não é Deise? Muito bonita. Muito bonita. Então, é isso, né, pai? É. Gravei. Então, é isso, galera. Essa integrante... Ó, ela já tá indo. Nem esperou pra bater a thumb. É. Nem esperou. Mas é isso, galera. Aí, ó. Ela vai lá pra trás pra brincar com as cachorras. Então, é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, já vai embaixo. Se inscrever no canal, deixando-se o grande like. E ativem o sininho. Totalmente de graça, galera. Pra se inscrever, deixar o like, ativar o sininho. Também comentar. Também comentar, né? O que eles acharam, né? É. Dessa nova integrante. O que eles acham. O que vocês acharam da nova integrante que tá entrando lá dentro da sala. Então, é isso. Um forte abraço. Falou! Um forte abraço.